Ele é meu pai tão feliz Olha isso Lá vem ele Olha a cara do meu pai Chegou, garoto Que louco Que louco Que louco Que louco Prazer tudo meu Tá aí a máquina Que louco 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 Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez Para apresentar para vocês mais um sorteio Da Garage 019, o Luiz Esse sorteio foi o sorteio de número 17 E Cada entrega de prêmio É um sentimento novo, é inexplicável Eu nunca tive o prazer De ganhar um prêmio como esse, mas É um prazer enorme entregar Para os vinhos, conhecer pessoas, conhecer histórias Conta um pouquinho pessoal, Luiz Como que você conheceu a Garage 019 O que que te fez Participar, como você confiou No nosso trabalho Na verdade tem vários grupos de carros Tem um celular de grupos Aí eu vi o link seu Entrei Aí fiquei observando, primeiro a gente observa Tem uns grupos que é meio Meio parado, meio estranho Aí a gente fala, isso aqui não é legal Aí eu vi o seu grupo movimentar Você mostrava os vídeos Quando eu vi esse vídeo seu Desse carro Lá naquele lugar Falei, meu, vou jogar esse carro Eu tenho que ter esse carro Meu, é muito bonito esse carro Eu perdi as contas Quantas vezes que vi aquele vídeo Sério Eu vejo todas, todo dia vejo lá Depois eu tô me ficando olhando Aí eu falei, puta, que sorte Aí eu ganhei esse Ganhou esse, ganhou o ano passado Com o número 605 O Fusca Prata, o ano passado Tem que carregar esse número pro resto da vida É bom, deu sorte Ai, é sorte Que máquina Legal, lindo, lindo Eu agradeço imensamente Por confiar no trabalho É um prazer enorme de conhecer Espero que a gente possa se encontrar mais vezes E aí, Luiz, vou dar um abraço pra você A gente vai se despedindo Obrigado igualmente, tá? Obrigado mesmo, viu? Obrigado mesmo Pode comprar a rifa do cara Que o cara é gente boa e sério Valeu? Tamo junto O próximo pode ser você Não se esqueça Tá rolando a cota número 18 aí E vamos que vamos É nóis Valeu, valeu Obrigado aí, gente Obrigado, gente